E meu parceiro, como é que foi a pescada? A pescada foi mais ou menos Olha o tamanho desses peixes Fala galera, beleza na represa? Olha o que temos aqui Começar mais uma pescaria Temos aqui mais ou menos uns 10 kg de trato Aqui ó, pareia de arroz Ração de coelho Vamos em busca das tilápia e das papaterra Papaterra ou curimba Ó Pra isso vamos mexer o doce Mexer o docinho aqui ó Vamos que vamos Tocamos água Tô com o meu parceiro Pablo Dá um alô aí Pablo Fala galera Vocês se preparam aí Se preparam que o bicho vai pegar né Pablo Aí galera Deu uma liguinha Deu uma liguinha Dá uma boladinha com ela assim ó Com carinho E fala assim ó Vem tilapinha Vem tilapinha Ó Marca o rumo aí parceiro Vou tacar Tá concentrado um lado só né É no meio aí Entre eu e você aí ó Olha lá ó Olha lá parceiro ó Viu? Marca aí de pontinho E aí galera ó Nós estamos jogando o trato lá Tem que marcar o rumo certinho Que não vai jogar as iscas né É muito trato meu amigo É muito trato Galera nós estamos pescando aqui em Uberland Que é o córrego Babilônia Represado Fica dentro de um condomínio tá É E aqui é o seguinte Eu já expliquei Aqui tem um pesqueiro mais pra frente ali Que faz divisa com esse córrego aqui E já estourou a barragem lá E os peixes vêm parar aqui Isso há muitos anos atrás E esses peixes cresceram Reproduziram aqui alguns E a gente pesca aqui Não é fácil pegar peixe não Tem peixe demais Mas é assim Demais Não é que tem peixe demais Tem vários tipos de peixe Mas é muito difícil pegar peixe aqui Tem que cevar Aí como a gente vem aqui E sempre joga estando de trato O peixe acaba encostando A represa é muito grande E eles gostam da nossa cevinha A gente ceva sempre Já tá acostumado Vai até dar dor Subaca o braço Oina vai pegar peixe Até dar dor debaixo do subaco Eu tava pescando em outro lugar Viu gente Tava ruim Eu vim pra cá Saí de lá umas Uma hora Passei lá em casa Romei uns trem E vim pra cá Agora deve ser umas Quatro horas Quatro horas vai ser melhor? Mais ou menos Mais ou menos quatro horas Galera Nessa varinha aqui Vou mostrar pra vocês Nessa varinha Como é que eu vou pescar Com dois anzóis Dois anzóis Dois anzóis Beleza? Ó Se você assistiu o vídeo até agora Já deixa aquele like Vai lá no joinha Deixa o like aí Vamos continuar assistindo Comenta aí Comenta aí alguma sugestão Para o nosso canal Beleza? Sempre é muito bem-vindo E aí o Pablo O que você me fala Meu parceiro? Já deu o primeiro lance? Acabei de jogar Tá na sombrinha aí vai ser? Tá na sombrinha Tranquilinha aqui Quer mais nada hein? Não Só o peixe Só o peixe Ó Hoje o Pablo vai pegar peixe Ainda vai filmar de noite também Galera Né Pablo? Vou Já ganhamos preparado Bora pra rir Bora Aí galera Ó a massinha de lá Para o anzol Vamos colocar aqui Eu já vim da pescada anterior Trouxe a massinha Claro né Sou bobo Qual que é o diferencial Dessa massa galera? O diferencial dessa massa É o que? O cheiro Textura A liga tá A liga Cheiro Textura Os atrativos Como ela solta os atrativos lá no fundo Ela libera seus ingredientes aos poucos lá no fundo E vai formando um rastro assim ó Tipo uma fumacinha Na verdade é os ingredientes que tá liberando E ele não cai de uma vez Ele fica meio suspenso na água A massa já vai cevando Vai cevando Hoje nós vamos testar duas massas Que eu tô querendo colocar também no mercado Uma é de maracujá E a outra é de milho verde Nossa essa é de milho verde Muito top tá Vamos ver se vai dar sucesso Então nós estamos pescando aqui a tradicional A branquinha né A de milho verde ela é amarelinha E a de maracujá também é amarelinha Aí ó Essa aqui é de maracujá De maracujá já pegou peixe A de milho verde A gente pescou muito pouco com ela E as vezes que pescamos não sai o peixe Mas eu tenho certeza que vai dar bom Então todo tilapieiro que vê essa massa Ele já fala Essa massa vai dar boa Eles estão falando que a massa vai dar boa E eu acredito que vamos pegar peixe com ela Aproveitar e mostrar pra vocês né galera Que tem que mostrar Essa aqui ó É a minha especialzinha que eu fiz Tá vendo Ó Um anzol de costa por outro Amarrado tá Não é solto não Ele não fecha não tá Ele não fecha Tá vendo que ele é amarrado Com a própria linha Aqui eu fiz um trançadinho E ele é sem farpa tá É um maruzego sem farpa Fiadíssimo O peixe passou na linha Beliscou e soltou Você ferrou Ele vai cravar no peixe Beleza É isso aí Foi na boca Entendeu E aí Then Caraca O que é isso? isso é um choque não quero mas não 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 oi olha tô malioutudo aqui parceiro corre que esse trem vai lá fora passa pra aqui rodeia pode rodear. é curimba vai seguindo parceiro vai seguindo oi 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 oi. toma conta da vara aí pedro é isso que tem que ter feito aqui é oi nossa Já tá voltando Passar água tá aqui Que pancada hein Meu Deus gente Pabllo essa é grande hein Grande Não vem pra cá levar a valinha tudo gente Não há vara E o anzol cruzetinho parceiro Aquele que eu mostrei lá É sem farpa não posso bobear não Tem força demais aqui é peixe Vamos ver se nós mostramos ele aqui Fala da cara hein Vou pôr no tripé Não dá pra descer Vai demorar ainda Uh galera Como é que tá a emoção hein Ó varinha joker Molinete trulli Linha Até esqueci o nome da linha Vou lembrar aqui o nome da linha Como é que é parceira Eu também tô tentando aqui Já afinando Gente É o barulhinho É o barulhinho que incomoda o vizinho Quantos minutos aí vai ser? Dois Talvez sim O que será gente O que será isso aqui? É o barulhinho da massa Ae soltou 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 De bobeira Eu firmei muito Soltou galera Nossa Que luta Teste 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 2 2 1 2 2 2 3 2 2 Viu? Pertinho? Ah, bicho doido! Aqui é pela boca! Uhul, bicho doido! Chegou as minhas tudo, parceiro? Deixei que teu panetinho. Ah, puxou na sua também, cara. Ou será que é essa aqui? Acho que ela tá repassada nela. Essa aqui é tilápia. Você viu que eu trouxe bem pra perto? Vim. O que que tá pegando aí na filmagem? Pegar a ponta da vara? Na ponta não. Agora tá. Uhul, trem! Virou um peteco aqui, galera do céu! Vou até tirar aqui. Olha isso! Ó! Toma ali! Toma ali! Toma ali! Dizinho demais! Foi na massa de maracujá, parceiro. Essa de maracujá? Maracujá. Tá aprovado, hein? Top de linha! um azote sem farpa tem que ficar esperto aqui né é que é o tesourinho né que tá pegando aí você esse varpa e o tamanho da tilapia meu deus olha lá, olha o rebojo dela olha fica vaiando para você ver aqui Tá valente. Vem pra cá, bicho. Olha lá. Nu! Tá muito legal, parceiro. Marinha, bicho do... A massa de maracujá. Logo, logo. Vou colocar ela no mercado, hein, galera. Deixa lá pra boa. Ó, não se rende, hein. Valente. Deixa ele valente pra caralho. Vou segurar, hein. Vai, pode ir. Pode ir. Tamanho dessa tilápia, galera. Tamanho dessa tilápia. Olha só a sepa que tá essa tilápia aqui. Você tá louco, meu amigo. Caponha que dá uma capa massa. Gigante, gigante. Vamos pegar mais, vai, senhor. Bora. Vou pesar ela aqui. Vai dar uns dois quilos e meio, viu? Mais ou menos, quer ver? Tá salvando. Não trouxe a balança, galera. Mas é uma sepa de tilápia. Ele dá uns dois e oito centímetros. Vamos ter tilápia aqui, ó. Mas eu vou medir ela só pra vocês terem uma noção aqui. Ela vai dar uns quase cinquenta centímetros, ó. A régua tá suja. Tem que tentar lavada nessa régua aqui. Olha a largura dela, ó. Falei quase cinquenta. Ó. Boquinha fechada. Quarenta e nove centímetros, ó. Agradecer aos patrocinadores aí. Saudão dos Carretilhas. E Casa de Carne Ramirez. Bora pegar mais, né? Que o peixe chegou a hora dele, parceiro. Valeu! Nossa! Toma linha! Olha o barulhinho! Vai zerar. Esse peixe aqui é grande, viu, parceiro? É grande. Gente do céu! Não tem um peixe gigante aqui. Eu tô com medo de zerar linha. Vai zerar linha. Esse aqui eu não vou tirar, não. Ai! Hã? Ai, trabalha com calma aí que não vai tirar ele. Gente do céu! Ow! Não tem base, não. Vai zerar o carretil. O barco é enfermadinho aqui. Tá vendo, parceiro? Tá trazendo um monstro aí. A caralhinha sua tá dando água? Tá. Galera, eu não sei se dá pra ver a vara, porque até de noite eu vou fazer o possível aqui pra vocês verem. Dá moça, né? Aquela ali não tá dando água, né? Não, aquela ali não. É o anzal sem farpa esse aqui, galera. Esse aqui ficou bom. Ela vai dar uma corrida aqui agora. Enrolei tudo. Preparo, então. Apareceu. Nossa, curimba! Ou ela foi lá na frente. Tô vendo? Só o rebojo. Tchau, tem telinha que eu pescar aqui, galera. Peixe grande. Acho que a lapada foi tão boa, parceiro. Bem ferrada, né? Vai escapar lá. Vamos jogar aqui. Espera aí. Espera aí. Gente, parceiro. O PowerBank aqui. Ah? O PowerBank. O daí ele aí. O daí ele aqui chupou no meu bolso. Tem, tem. Joga isso pra cá. Ai, o bicho tá aqui, cara, hein? Vamos passar a goia, hein? Vai brigar muito, hein? Passar a volta em pé. Beirando o coquinha. Já passou, foi nela. Nossa, parceiro. Você viu? Passou na clarinha tudo ali. Espera aí. Quer ver? Puxa. Puxa essa vai. Puxa essa vara pra cá. Olha o pé que você vem na sua. Ou então abre ela, abre ela, abre ela. Não, Alberto. Olha isso. Olha isso. Olha o seu óculos aí. aqui ó no coqueiro ali o barca bicha e aí ela vai ver lá é o oi oi e aí ele tá quase doce o sexo lá pera aí É grande pra caralho Não tá não Não tá não Um linha em tudo Salva ai parceiro Pera ai que vai dar Tá ai a menina Olha que vai ser filme Olha a mãe dela Nossa E ai meu parceiro Olha o que eu vou mostrar pra vocês Olha o que eu vou mostrar pra vocês Olha o que eu vou mostrar pra vocês O tamanho desse peixe Sujou tudo Olha o tamanho dessa corimba gente Dá uns 6 quilinhos viu gente Olha isso Que peixão Arrepia Bicho do Vamos medir ela aqui Segura Segura Tá meio que parecendo que tá na cara Mas a imagem tá boa sim viu Desse jeito aqui ó Galera Deixa eu ajeitar aqui Eu quero agradecer os patrocinadores Que acreditam no meu trabalho Que é Saldão das Carretilhas tá E Casa de Carne Ramires E vamos medir o nosso peixe aqui Ó Deu Aqui ó No meio do rabo Deu 57 Na ponta do rabo Dá 65 É uma corimba aí de 5 quilos Seis quilos Eu tô sem a balança Mas é isso aí Essa corimba aqui eu vou presentear o Pablo Que ele gosta de comer um corimba assado Pra você meu parceiro Tamo junto meu parceiro Valeu E meu parceiro Como é que foi a pescada Pescada foi mais ou menos Rapaz Ó o tamanho desses peixes Ufa Tá pegando aí parceiro Tá Mostra Arrepia bicho doido